é só o G é 5g e eu vou usar com certeza eu subi ó para vocês verem aqui ó olha só para vocês verem esse mês aqui quanto eu subi de rede aqui ó olha 611 gigas cara 611 gigas só esse mês aqui ó eu tenho a divertência de dados de 48 terabytes porque eu também tô trabalhando com os negócios aqui de de Haiti e e às vezes eu subo 20 teras entendeu tenho 20 teras esse negócio aqui tá aqui tá aparecendo que eu tenho 84 pessoas na live é não é uma filha da puta quantos megas aqui depende cara depende do lugar que você tá assim mas tem lugar que chega a 100 megas tem lugar que chega a 100 megas aqui tá em torno de 30 40 megas é o output dele o output de dados aqui tá em torno de 30 40 megas é foda bem e olha só olha só vou baixar 2gb aqui no talo meu amigo no pelo cara do asfalto 9 aqui aqui tá com 84 pessoas aqui é que música que eu curto eu gosto música clássica tem umas músicas gregoriana tem umas músicas tem um tipo de música cara aqui no pelo seguinte é porque usando chip né por isso que eu falo que é no meu pelo cara tá me chamando tá me chamando tá me chamando eu estou gritando a japa já comi várias japas inclusive maior moça do da Air France é uns uns 10 anos atrás quando eu fui para o Japão né eu fui de primeira classe a aeromoça começou daí em cima de mim que achando que eu era rico e tava na primeira classe eu comi a japonesa no hotel lá e depois a japonesa nunca mais me viu eu acho que eu tenho um filho japonês eu não sei como é que é mas sei que eu dei aquela gozada de gritar de sair gritando o quarto ah 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 um rando mas gozei 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 que é uma beleza entendeu foi a japonesa lá no Japão cara que eu urrava outra negona cara do 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 South African Airways também lá em Jonesburgo cara duas negonas já do som do South African Airways batia uma bunda assim grafica nunca peguei eu sou trans e não apoio porque isso aqui é uma aberração isso para mim é uma aberração velho quem faz isso aí é aberração por mais parecido com o moleque seja ainda que tenha cortado o pinto cara aqui do lá era um homem cara você tá sacaneando com a vida de um homem de um homem que tá se sabotando velho quem curte essas paradas é um degenerado tem que mais é que tomar no cu cara eu não quero nem que apareça por aqui sim 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 mas eu não eu não engravidei ela cara eu não engravidei ela acho que a japonesinha sim mulher fedorenta então a Karina Guimarães Ponte puta que pariu mulher tinha um bafo do caralho aquela é Karina Guimarães Ponte a hacker da Santa Casa de São Paulo é isso aí joguem na internet boca de desgoto não escovava o dentro daquela fila da puta entendeu não lavava a buceta diferente Daniel ele também não lavava a buceta aquela porca entendeu não lavava a buceta não lavava a buceta aquela porca do caralho entendeu tô falando isso porque ela se aliou com a Lola ela se aliou com a Lola e eu tô mandando a real aqui entendeu caraca esse cara é muito doido deve ser do sul mano deve ter mandado lá não é é possível. Burra puta da tua mãe. Eu quero entrar vivo, eu quero entrar vivo na live desse cara, vai ser um filho assado. Bloqueie esse VK Menezes também. Vamos lá. Porra, ele bloqueia geral, pô. Vamos lá, pessoal aqui, parece que não tem... Bom, vamos pro seguinte, eu vou... Se começarem a falar muita bobagem aqui, eu vou... O único pião burro aqui é você, seu maconheiro de Chicago, hein? Entendeu? Um bando de vagabundo, pião burro, vocês são os pião burro. Entendeu? Eu tô de boa aqui, cara. Eu tô tranquilo, cara. Na enviaria pesada, velho. Vocês viram. O que eu acho do período do Francisco Franco foi o melhor tempo da Espanha que a Espanha... Eu sou ariano puro, meu amigo. Amigo, sendo mulher, meu amigo, e bonita, e que... E que eu tenho... E que me dá tesão? É gigas mesmo. Gigas. Gigas. Não é giga, sua puta. Vai, merda. Como se... Ó, exclui esses caras aí que tão falando merda aí, cara. Caralho! Tem como provar que eu sou ariano puro. Eu fiz o meu DNA, minha árvore genealógica no Ancestry. Eu tenho no FamilySearch, eu tenho árvore provada até mil e trezentos e pouco pela raiz do meu pai e mil e duzentos pela da minha mãe. Entendeu? Eu tenho raiz comprovada com... Eu fiz com genealogista. Com genealogista. Entendeu? Aí nem vou falar muita coisa aqui, porque senão os bichos vão tentar me prejudicar também. Mas eu quero que ela tenta me prejudicar aqui. Ela tenta me prejudicar aqui. Eu derrubei o sargento do Bolsonaro aqui, cara. Entendeu? Eu coloquei o vagabundo na cadeia, cara. Com as minhas denúncias. Entendeu? Era pra ter pego o avião do Bolsonaro, cara. Com certeza de votar. É, pois é. Entendeu? Os nigos brincando comigo, cara. Os nigos achando que tá fofo na porra do bagulho. Então, assim... Tá fofo na porra do bagulho. 48 tera. Sim, porque depois... São 48 tera, seu débil mental do caralho. Exclui essa milf em 1978. Esse viado do caralho aí. Que deve ser um travesti, essa porra aí. Que ato, cara. Eu não apoio nada disso aí. Santo Master. Vai à merda. Malone Moraes. Mano, será que ele vai ficar mais uma live na Twitch? Será que ele aguenta mais uma live? Mano, como é que não derrubaram o canal dele ainda? Vai pro inferno, seu pedófilo, filho da puta. Vai se explicar pra tua mãe. Vai pedir pro teu pai. Aquele travesti de zona. Aquele arrombado. Que que o Malone tá fazendo aqui, administrador, cara? Tem que excluir esse cara daqui, porra. O engraçado é o jogo rolando. Nada a ver esse jogo. O jogo rolando. Ele falou um monte de merda, velho. Esses caras aí que tão aí falando merda. A monarquia... Cara, é tudo sionista, cara. Esses da monarquia aí no Brasil são tudo sionistas. São tudo maçons sionistas, cara. O Malone é um pedobira aí da internet. Tem que defender que o pai violasse a sua filha. Esse é o vagabundo aí. Mulher gorda só se for gordelícia, cara. É que vocês não procuraram as gordelícias, cara. Tem as gordelícias que tem uns rabão aí, cara. Que pim, pam, pum. Madre minha, tio. Que é alucinante. Gargareja de uma maneira, meu amigo. Que pim, pam, pum. Bagulho é louco, cara. Bagulho é louco. Se não é o Malone, é um troll aí. Peluda não, cara. Peluda me dá asco, cara. Tá louco. O moleque parece homem, velho. Tá louco. Tô querendo comer macaca, não, cara. É louco. Nós somos fenótipos diferentes. Biologicamente, nós somos diferentes. Existem muitas raças. E isso, dizer isso não é ser racista. E dizer isso é ser consciente. O pior racista é aquele que... Você é pedófilo, filho da puta. Quem exclui esse lazarento aqui? Esse... Esse... De... De... Como é que se exclui esses vagabundos aqui? Cadê o administrador, cara? Tá de toca na porra do bagulho, cara? Tá de toca na porra do bagulho? Cadê o... Pô, o administrador aqui que eu botei aqui. Vou ter que colocar mais um administrador? Porra, cara. Eu não queria colocar mais um administrador, mas vou ter que colocar mais um administrador aqui, cara. Porra, tem que eliminar esses caras daqui que tão falando merda, cara. Porra, os caras tão aqui falando merda, cara. Porra, que que é isso? Não, você não. Eu vou mostrar o administrador. Ô, cacete, cara. Eu vou mostrar... Pessoa de confiança. Não, eu vou mandar... Dar monte pra... Pô, cadê o Ponifeg aqui? Cadê o Ponifeg? Cadê o outro lá da... Meu Deus do céu. Pô, cadê o Ponifeg o caralho? O Ponifeg se comunica de outra forma comigo. Seu Ponifeg. Entendeu qual que é o código secreto, Ponifeg? Hã? Qual que é o secreto? Então, se não tem, pronto. Qual é o código secreto, Ponifeg? O Ponifeg é o cara que derrubava aí, que trollava o 5x5xan e que derrubava o xan, né? O Ponifeg é o camarada lá. Pocotó, Pocotó, Pocotó. É o cara que vai lá derrubar o xan de vocês, hein? É o cara que vai capturar vocês, hein? Entendeu? Vocês durmam de touca na porra do bagulho. Não, eu não vou dar molde pra ninguém aqui, não. Aí, a vida do Everson deve ser ficar navegando por esses fóruns, velho. A vida dele deve ficar o dia inteiro nessa porra desse xan. O dia inteiro, o dia inteiro nesse nisso. E na outra parte do dia dele, ele fica na porra do postando merda. Não, cara. Eu vou dar molde só pra quem eu conheço. Só pra quem mostrou que vale a pena, que dá pra confiar. Grandes caras, KM. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Que saudade, hein? Tu não apareceu ontem, hein? Eu chorando aqui sozinho. Só ir em trash aqui. Fiz lá no exclusivo do trash. Minha idade mínima de mulher pra mim é 21 anos. E não vem com merda aí. Patorete comeu na cadeia, Pedro de Cotia, Pedro Cauã de Cotia, virou verá verão, virou verá verão, virou verá. É, eu tô clicando na pessoa do cara aqui pra banir, mas não clica, cara. Não vai, cara. Não sei que diabo. Não sai? Não sai? Eu tô tentando banir os demônios aqui, cara. Não sai, esses filhos da puta, cara. Entendeu? É, mas eu preciso de um administrador bom aí, cara. Aí, que, 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 que banha esses lazarentos aí, esses arrombados do caralho. Ele tá fazendo celular, porra. Esse aí, você tá demorando pra, pra baixar essa merda aqui, cara. Deixa eu, é, deixa eu ver outro, ó. Deixa eu ver os aplicativos dele. Aqui, é o FamilySearch. Deixa eu ver outro, ó. Vai, vai, e ali? Caralho. Ó, 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 ó. Já vou pegar logo, ó. Esse aí, você tá demorando pra, pra baixar essa merda aqui. Ó, ó. É, deixa eu ver. Carrefour. P.S. Carrefour. O Emerson Eduardo Rodrigues Cetini tem um aplicativo do Carrefour. Logo vi. Logo vi. Vamos ver mais aqui. Caio Master, que? Sei lá o que é Master. Uma conta, né? Um banco ali. Tetris. Nem sei se é Tetris que eu li. Adobe, Acrobat, Raider, sei lá. Xadrez. Asphalt 9. A gente malpou e joga a gente malpou. Joguei ainda na vizinha. É, Max. Fá por reto, Max. Vou ver outro, ó. Fá por reto. Aqui, é o FamilySearch. É, meu amigo. É muito engraçado, cara. É, meu amigo. Cadê o jogo? Não baixa nunca esse jogo, mano. Não, mano. Joguinho desse aqui fica uns 10 minutos e bate aqui. Vai, eu vou confiar em Malone. Vai, merda. Vai tomando seu cu, cara. Puta que pariu. Caraca, a árvore genealógica é dele. A árvore genealógica é dele. Não é, meu. Saudades, o Rodrigo Cetinho. Caraca aí, não sai, não. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem disso. Que porra de árvore é essa, mano? Você põe aplicativo? Portugueses. Caraca, ele leva a sério isso mesmo, cara? Não, tem até 1.121. Caraca, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de bagulho que todo mundo... Numa época que todo mundo ficou zoando o Nando Moura. Que ele era anão. Que ele era isso. Que ele era anão. Que ele não tinha mais de 1,60m. Aí ele pegou, mano. Ele pegou... Ele pegou a fita métrica, mano. Ele pegou... Ele fez a mulher dele medir. Ele chegou... Vem cá, amor. Vem cá, vem cá. Vamos ver aqui se eu sou anão mesmo. Pegou a fita métrica, botou a mulher dele pra medir ele, mano. Aí ele botou lá 1,70m. Mano, e esse vídeo... Aí, mano. Esse dia foi muito engraçado, esse dia, mano. Eu acho que eu vi esses vídeos aí uma... Eu acho que eu vi umas 6 vezes esse vídeo, mano. Na época. Sempre quando eu tava me arrumando pra sair, eu assistia. É isso aí. Os bichos aí falando merda, hein. Os bichos aí falando merda. Falando merda. Ai. Melhor coisa é chupar arroz e depois beber água, né? Ok. Ó, meu avô Capataz, ó. Esse aí é meu bisavô Capataz, ó. Fundou a cidade de Laguna, Santa Catarina. Esse é meu avô Capitão Mor Francisco de Brito Peixoto. Meu avô Capataz, ó. Foi Capataz, ele Capitão Mor. Ele foi Capataz, hein. Foi Capataz, com certeza. Mano, essa porra... Que porra é essa, hein? Agora tá comendo a Índia. Isso é aplicativo? Comendo a Índia. Olha aí, ó. Comendo a Índia. Porra, Renatão, filho de um bula manca. Mama, né? Como, cara? Que dia? Que dia, esse cara, ele KM? Caraca, velho. Desculpa, eu tava... Porra, tem que me chamar, cara. Vou comprar o celular, vou te botar lá no grupo do meu WhatsApp. Poxa, escala de KM. Poxa. Eu consegui uma hate de duas pessoas. Esse aí, ó. Foi meu bisavô, oitavo avô. Vamos lá ver mais pra cima aqui. Capitão Mor aqui, ó. Pedro Leme. Capitão, tem esse lado espanhol, tem o lado português. Matheus Leme, tem um tio Matheus também. Entendeu? Olha aí, ó. Capitão. Pô, nem vi, mano. Nem vi, ô Skyrim, eu nem vi, velho. Nem vi. É que eu tô sem celular, tô fudido. Sem celular é uma merda de dentro. De se comunicar. Sem celular é uma merda de se comunicar, cara. Porra, tantas oportunidades que eu tô perdendo porque eu tô sem celular, vocês não têm noção. Porra, mas eu vou pegar o melhor que tiver. Vou comprar um Samsung Galaxy S20. Na sexta-feira. E a minha namorada vai comprar um iPhone 12. XR. XYZ. De... Eu vou comprar o Galaxy S2031, galera. O Galaxy S2031. Então, velho. Capitão Mor. Ele era Fidalgo do Rei. Fidalgo do Rei. Que porra é essa, mano? Fidalgo do Rei. Fidalgo do Rei. Fidalgo do Rei. Fidalgo é filho de algo. Aí, ó. Eu quero esse cara de cara. Não quero, eu vou conseguir. Tem vários aí, ó. Tem meu avô que era capataz. Por isso, galera, Caim. Eu vou pegar o celular sexta-feira, mano. Sexta-feira eu vou comprar. Aguarde, mano. Aí eu vou ficar o dia inteiro. Rage. Dinheiro entrando direto. Dinheiro pra caralho. Vários dólares. Vários euros. Ienes. Alpes suíços. Existe moedas alpes suíços? Não, não, não. É só as montanhas suíces, né? Os alpes. Nossa, nada a ver. Eu falei. Caralho que tinha 80 pessoas na live dele, né? Explosiva. Onde é que ele divulgou a live dele? Nossa, que bombástica. Não, se inscreveu meu avô, seu arrombado do caralho. Caralho, 120? Mano, gente, pra caralho. Olha aqui, ó. Um da minha linha aqui, ó. Inclusive, foi rei. Aqui. Os bichos são fodas, velho. Os bichos são fodas, velho. Caraca, ele já foi parente de rei. Não, ele é parente de um rei. Foi rei de castilha, cara. Rei de castilha. Aí, olha só. Mano, como é que eu faço essa porra, cara? Eu também é meu, cara. Fundador da dinastia Trastamona. Cara, maneiro esse bagulho, né? Aí, ó. Porra, ele é muito maluco. Vovozinho aqui, ó. Vovozinho aqui, ó. Maluco, né, Marcos? Caraca, cara doido. Quadro genealógico. Caraca, a que ponto chega a maluquice de uma pessoa, então, né? Pro cara ir colocando um por um bagulho assim, ficar aí. Cara, a que ponto chega, mano? A doideira de uma pessoa. E tá aí o maior tempão, o maior tempão. Vamos lá ver. Prussianos. Só vai ficar nisso. Cadê? Baixou o jogo. Também é um pouco de hebraico aí. Ah, isso é muito engraçado, mano. Só dele falar, na verdade... Mano, eu não te imaginei esse cara jogando, fazendo live na Twitch, cara. Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol. Fala um pouquinho de romeno também. Mas é pouquinho. Ele viu a um, a dois, sabe? Boa barulhão. Tá dando pra escutar bem a voz dele? O que eu falo assim, por falar, entender, é ler um texto e entender. Tem uma interpretação de texto. Mas falar mesmo em inglês, espanhol, português, italiano, alemão, francês. Isso é de falar. Pode falar, entender e tal. O alemão aqui é nível C1. Nível C1 em alemão? E outras coisas que eu não posso abrir, papapá, papapá. Olha o Carrefour ali. Não pode esquecer, né? O aplicativo Carrefour dele já deve ter baixado essa semana. É o que eu vou ensinar alemão. Aí eu vou passar. Ah, mano. É que tá chovendo esse cara do KM. Você já passou por alguma avaliação psiquiátrica? Mano, na moral, na moral. Ô, Max. Tu consegue conversar com ele, mano? Será que eu consigo uma entrevista, uma entrevista bombástica com o Emerson e o Eduardo Rodrigo Cetim? Será que eu consigo, mano, uma entrevista bombástica com ele? Mano, imagina uma entrevista bombástica com ele. Deus me ligue. Será que dá ruim? Dá ruim? Dá ruim pra mim, né? Fazer uma entrevista com ele, né? Eu queria fazer, sabe o quê? Eu descobri agora que se eu tiver 25 inscritos, eu consigo mais um emoticom. Aí eu fico imaginando assim. Se eu tivesse milhares de inscritos, eu poderia colocar um monte de boas. Aí eu ia colocar o Big Blue, ia colocar o Rica, ia colocar o Eduardo, ia colocar... A Joyce Hasselman não, ela ia me dar problema. Mas quem? O Arthur Svall já tá também, já coloquei do Arthur. Deixa eu ver se a Twitch aprovou do Arthur. Ah, mano, acho que só amanhã mesmo. Kate, Renato, arruma esse calendário que tá abaixo da lá. Cadê? Calendário? Não sei, mano, calendário. Não tem calendário não. Max Tech, esse é o nome dele. Deixa eu ver se ele responde. Entrevista, entrevista. Ah, Vitória quer ver entrevista. Meu Deus! Kellen, vai celular aí. Ai, não, porra, se ela tá na minha mão, sou maluco, se ela tá na minha frente. Eu vou... Deixa eu salvar o negócio aqui. É o quê? O número é do... É a imersão, Eduardo Rodrigues, Cetim. Aqui, ó, vou salvar. Não, vou salvar aqui. Galera, aguardem, aguardem. Entrevista exclusiva do Renatex, ex-gamer, com o nosso querido Emerson Eduardo Rodrigues Cetim. Mano, gente, me diz que vocês não viram o número. Vocês não viram, né? Demato. Ah, ele tá mais muxo já nessa parte aí, nessa live aí. O engraçado é essa parte, essa live aqui também foi engraçada. Windows Capture, cadê? Fecho, fecho, fecho. Pronto. Tem uma aqui que ele tá mais soltinho. Sou europeu. Acho que é essa aqui, de 300 views. Jogando xadrez, ele joga pra caralho xadrez, moleque. Caralho xadrez, né? Caralho, barulhão. Ela é um lixo, sabe? Ela é uma feminina, uma esposa, e ela é um lixo. Vocês já pensaram sobre isso, vocês já percebem, vocês. Então, se vocês confiam em ela, vá para o seu blog, vá para o seu site, porque ela é um criminoso. aí, naquela hora que eu salvei o número dele, apareceu alguma parada de número aqui, apareceu o número dele, quando eu salvei? Alguém viu quando eu salvei o número dele? Obrigado, Max. Ela é um inimigo, ela é um lixo, ela é um lixo. É uma mentirosa. Uma corra de uma mentirosa. Será que está atrás desses ataques? Você sabe o que eu estou dizendo? Ela é um lixo, e está cometendo crimes, ela é como, você sabe, os leftists nos Estados Unidos. Eu acho que está cometendo crimes. a verdade por trás de Joyce Halsman, vai ser esclarecida em frente. 62 pessoas, é inocentável. 62 pessoas, eu não posso concentrar no meu jogo, mano. O caro Leclerc, e o caro Leclerc também. Com certeza, mano. Vamos tentar o melhor aqui. Mas eu estava falando com o professor meu, né? Eu mandei o vídeo para o meu professor, ele falou assim, Renato, eu não duvido nada, eu soube aí que o pessoal ia por trás da... que essa mulher ia por trás do backstage, né? Que ela fazia as paradas aí, mano. Ela fazia assim, ela... Ela trabalhava com isso aí, mano. Com essas paradas assim, de pagar, de pagar e fazer. tá ligado? Ela trabalhava com isso aí, que o meu professor falou, mas acabou reto. Tente concentrar aqui. Vamos tentar pegar esse... Joyce Halsman cagou na minha barriga. É, claro. Joyce Halsman cagou. Listen, this is engine from Ferrari. Caralho! Passionating car. Ferrari. Caralho! F*** your six bands. I don't care about my six bands. It's a big car. Very strong. You know? Beat in Spain. Oh. Lockdown, Pardo Lopes. Lockdown, Pardo Lopes. Pardo Lopes, work for Lola. Pardo Lopes. Pardo Lopes. Pardo Lopes. Pardo Lopes. Pardo Lopes. Será que surgiu na mente dele, mano? Mas como é que pode, velho? Um bagulho desse surgir na mente da pessoa. Os caras, eu vou fechar essa live, vou dormir, mano. Se você quiser fazer live comigo, ficar falando comigo amanhã, você tá falando que ficar, tipo assim, ficar em cal na live, eu quero passar essa live por outra plataforma, mano. Eu quero fazer uma live puríssima. Eu vou passar isso aqui por outra plataforma quando fosse em live. Eu tô fazendo live gravada agora na outra plataforma, gente. Estou fazendo live gravada. E o pessoal tá adorando. Eu tô fazendo live gravada pra Lola. Meu amigo, meu amigo, o moderator, você sabe? O administrador. Lockdown, lockdown Pardo Lopes. Lockdown Pardo Lopes. Right now. Right now. Estrela. Você sabe o que eu quero dizer? Lockdown. Yes. Lock this guy. Maybe I'm going to Germany. Como é, ele faz a linha certinha, mano. I'm gonna make a live in Germany. Eu amo a Twitch, não vou sair daqui, não, mano. Vou ficar nos dois. Tá doido? Eu adoro a Twitch. A Twitch dá muito mais dinheiro do que ela. Eu sou da Noruega. 66 pessoas. 66 pessoas. Obrigado, galera. Eu realmente aprecio vocês, galera. Eu realmente aprecio vocês. Eu vou ter uma Twitch e eu vou ter uma Twitch. Ah, não dá sim. Ela está vindo. Esse garoto está vindo. Tipo assim, ele está dirigindo na moral, ele está dirigindo na moral, porque ele não está respondendo a ninguém. Se você estiver respondendo a alguém lendo assim, você não consegue jogar desse jeito. Não consegue, não dá. Não dá para jogar assim, respondendo aos outros. Isso mesmo, os caras que têm. Tem que ter 75 pessoas físicas, direto, direto, direto. Não é só uma vez, não. É foda, mano. Ah, eu vou entrasar com ele, Max, com certeza. Talvez ele vire até mod. Ele é mental, você sabe? Ah, bateu, mano. Ele não pode. Ah, sim. É o seu espírito. Sim, foi muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Os meus inimigos foram desabastados. Desabastados. Todos eles estão saídos. E agora, Lola. Lola, Lola must be in jail. Lola must be in jail. That she sponsor Eduardo Gajewski. You know, Eduardo Gajewski. Lola, fale sobre Eduardo Gajewski. Lola talks about Eduardo Gajewski. That you... Eduardo Gajewski. Eduardo Gajewski had a, you know, yeah. Eduardo Gajewski was boyfriend of Joyce Hasselman. Boy, man. The Padafio of Brazil. The Padafio of Brazil. The Padafio of Brazil, man. Oh, man. The Padafio of Brazil, man. Caraca, esse cara é muito doido, velho. The Padafio of Brazil, man. Eu imagino o Batoré, cara. Como é que tá o Batoré essa hora, velho? 77 pessoas. Mano, it's unbelievable. 77 pessoas. 77 pessoas. 77 pessoas em minha live. Me cago em sua puta madre. 77 pessoas. Macho que eu estou alucinando aqui. Madre minha. Eu não pensava que teria tantas pessoas aqui. Eu não pensava. Mano, eu fico assim.